Ao a busca meditações diárias, os primeiros em boas obras, 3 de dezembro. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2, verso 14. Envolvido na coluna de nuvens, Cristo era o líder de seu povo no Antigo Testamento. Ele lhes deu estatutos e leis para que pudessem ser seu povo especial pela obediência aos seus requisitos. Ele derramou sobre eles as bênçãos do céu, mas esperava que eles, em retribuição, compartilhassem sua bênção com outros menos favorecidos. Assim ele trata seu povo escolhido hoje também. As influências venenosas que estão agora em operação e muitos que poderiam compreender a verdade não estariam sendo envolvidos nos ardis dos enganos de Satanás. Satanás está em ação entre o povo de Deus, tal como atuou entre os anjos nas cortes celestiais, e muitos estão sendo enganados hoje em dia. Os juízos de Deus estão na terra e nosso testemunho deve ser apresentado sob a influência do Espírito Santo. Agora, bem agora, é nosso tempo de atuar sob a santificadora influência do Espírito Santo. Precisamos dar a mensagem rapidamente, linha após linha. Homens serão forçados a uma decisão, e é nossa parte que eles tenham oportunidade de compreender a verdade, de modo que possam tomar posição inteligente ao lado certo. Pensemos nisso no dia de hoje. Pensemos nisso no dia de hoje.